É um desenho que te amava Toda vez tranquila nem sequer pensavas Como me prejudicava a forma tão fria como me tratavas Mas hoje eu sou feliz, voltei a sorrir Pois já tenho alguém que cuida de mim Dá-me atenção que nunca tens, faz o que não fizeste O beijo sabe amar, dá por acaso Que a escolhi pra ser a dona do anel Fica bem-vindo se não ligares Pergunto se sinta falta do teu bar e o nó Não imaginas quantas pares te pedir Só pra te esquecer Só pra te esquecer Quando tu ligares pra mim Também vou tratar mal e nem vou retribuir Quando tu ligares pra mim Quando tu ligares pra mim Quando tu ligares pra mim Quando ligares para mim Quando ligares para mim Para mim De uma vez passou o circuito de menão O palhaço cansou Pós era assim que me vias Enquanto confiava minha vida Agora dói-me de sol Que te corrói e me vem de sol Pá minha babe Sabe que eu não a troco por ninguém Quando ligares para mim Também vou tratar mal E não vou retribuir Quando ligares para mim Quando ligares para mim Quando ligares para mim Também vou tratar mal E não vou retribuir Quando ligares para mim Quando ligares para mim Quando ligares para mim Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma